Olá touro, bem-vindos à vossa leitura. Esta é a leitura de Março de 2022, Sol, Lua, Ascendente e Vênus em Touro. Para saber como ele ou ela se sente, o que sente em relação a vocês. Está tudo na descrição abaixo deste vídeo, se quiserem uma leitura pessoal só para a vossa energia. É uma leitura coletiva para o signo de touro, no amor e como a vossa pessoa, a pessoa que tem na vossa energia ou pode ser uma pessoa que também vão conhecer em breve. É a leitura de Março, mas podem usar as leituras pelo menos 3 meses, pode bater, ok? As leituras, não tem que ser só mesmo para Março. Ok, alguém aqui não está a ver mais ninguém, só quer ver vocês. É só tu, só tu, touro. E vocês mudaram a vida desta pessoa para sempre, mudaram a pessoa. Esta pessoa sente que nunca mais vai ser o mesmo ou a mesma. Desde que vos conheceu, nunca mais vai mais ser, não, a mesma pessoa que era. O que sente em relação a touro? Ok, come be trusted, não confia. Ok. Há aqui falta de confiança. Esta pessoa está a pedir ajuda aos amigos, não é? Porque apoio dos amigos, porque tem, eu vejo que não confia em vocês, não confia quando vocês saem à noite com os vossos amigos ou as vossas amigas. Tem ciúme, tem ciúme, não consegue confiar em vocês. Cura, está a tirar tempo para se curar. Ou pode ter sido alguém que não confia também porque não é de confiar. Alguém podia estar, não estava curado ou curada e fez alguma coisa aqui quando saiu à noite com alguém ou traiu vocês, mas do momento só está a ver, só quer vocês do momento. Que vocês, esta pessoa está a dizer a vocês que mudou, se vos traiu no passado já não vos vai trair, eu sou outro ou outra, isso nunca mais vai acontecer. Mas vocês podem já não confiar nesta pessoa ou é a leitura espelhada, não é? E esta pessoa não esquece a traição talvez no passado ou não consegue confiar em vocês, não consegue acreditar que vocês só têm ele ou ela, que é só uma pessoa que vocês têm na vossa vida, não consegue confiar, que é só, que só irá ser esta pessoa, ok? Na vossa vida. Está-se a curar e está a aprender lições divinas e em breve irá estar com vocês. Ok? Esta pessoa tem que aprender e tem que se curar primeiro. Touro, março. Minha vida não está bem, mesmo que tu penses que está, não está. Esta pessoa não tem a vida tranquila de momento, não está tranquila a vida, não está bem. Às vezes parece que está, mas não está bem. Vamos ver. Touro. E irá ter aqui boas notícias em breve. Porque pode ter passado algumas dificuldades, mas esta pessoa recentemente ou em breve irá ter boas notícias e vai querer compartilhar essas boas notícias com vocês. E desejava, deseja que as coisas tenham, e não, fossem diferentes. Que as coisas fossem diferentes. Queria as coisas diferentes. Não queria estar aqui a aprender as lições. Não queria estar longe de vocês. Não queria que vocês não confiassem nesta pessoa. Queria que as coisas fossem diferentes. da maneira que está. Não, esta pessoa não quer que as coisas fiquem assim para sempre. Quer mudar para vocês, para ficar com vocês. Touro. Que ela ou ela sente? Em relação a touro. O paz de espadas, revertido. Então, anda aqui, a vigiar vocês, a espiar vocês. Pode não falar, mas anda a espiar. Dez de copas, revertido. Esta pessoa... E a reina de espadas. Se vocês têm família com outro alguém, esta pessoa anda a espiar. Vocês anda a espiar aqui. Vossa ex ou o vosso ex, até. Se esta pessoa tem na cabeça outra... Uma terceira pessoa, porque não confia em vocês. Vocês devem saber de uma amiga vossa, ou de um ex, ou de uma ex. Não é para todos, mas para alguns é isso. Esta pessoa anda a espiar vocês. E esta pessoa, talvez online. Gêmeos de Libra Aquário. Tem aqui... Ok. Esta pessoa sente que... Vocês estão a dar um tratamento de silêncio, de momento. Não estão a falar, não querem falar. Ou... Não estão a conseguir serem felizes. Especialmente... Da maneira que vocês falam com o outro. Deixam de falar. Ou falam mal um com o outro. Descente em relação a touro. Na mesma página. Esta pessoa quer estar na mesma página que vocês, não é? Vocês parecem que não estão na mesma página aqui. Não querem as mesmas coisas. E está a tentar mudar para vocês ficarem na mesma página. Quero passar tempo com vocês. Passar tempo. Quero que vocês também desejem isso, não é? Porque às vezes eu vejo aqui... Corte na comunicação. Vocês não quererem passar tempo. Não quererem falar. Não estarem dispostos. Até sem disposição para... Aventurar. Estarem-se aqui. Ou saírem os dois. Ou estarem... A verem-se um ao outro, não é? Aqui, às vezes... Pode ser vocês, touro, que não estão com disposição de estar com esta pessoa. Esta pessoa quer casar com vocês. União. Isto pode ser um casamento. E vocês precisam de passar mais tempo a fazer coisas. A divertirem-se. Mas estar na mesma página quererem casar. Esta pessoa quer que... Amor eterno. Promessa eterna. Um de vocês quer isso e o outro não. Não estão na mesma página, o problema. Ok? Qual é a intimidade? Touro. Cavaleiro de ouros. Ok. Touro, virgem, capricórnio. Capricórnio. Oito de espadas. Ah, oito de espadas. Oito de espadas. Capricórnio. Está ali a carta do diabo. Ali a espreitar. Uma energia de paranoia. Que vocês estão... A roda da fortuna. A janela aberta porque eu começo a tossir sem ar. É isto. Então tive que parar, não é? Mas vamos continuar. A roda da fortuna. Aqui alguém está com paranoia. Que vocês estão com outra pessoa. Outra mulher. Outro homem. Na intimidade. Que vocês estão a dormir com outra pessoa. Vejo aqui a energia de levar as coisas devagar. Com vocês, não é? O cavaleiro de ouros. Levar as coisas devagar. Ou que sente que está a ser muito devagar. Vocês nunca mais voltam. Vocês nunca mais dão algo aqui em troca a esta pessoa. Intimamente. Está a ser tão demorar tanto. Está a ser tão devagar. A vossa relação. Esta pessoa está a querer que as coisas vão mais rapidamente. Paixão. Cármico. E falar. Interessar em falar. Esta pessoa sente que vocês estão a falar com outra pessoa. Paixão. Paixão. Cármico. Esta pessoa tem uma química. Uma paixão por vocês. E é isso. Ou anda a falar com outras pessoas. Ou são vocês. Não é? Que andam aqui a falar com outro ou outra. Sigo de aquário. Isto está a andar muito devagar entre vocês. Aqui querem as coisas mais rápidas. Mas há este cármico a bloquear isto. Um de vocês tem aqui lições. Não é? Para aprender. Eu sinto que esta pessoa tem que aprender lições com vocês. Estes gatilhos aqui. Que é os triggers da relação kármica. Esta paranoia. Esta... É não levar as coisas de uma maneira... De uma maneira assim mais leve. Mais com paciência até. Sempre a ficar à espera da vossa mensagem. Esta pessoa até está... Esta pessoa até está farta de estar à espera. Até pode aparecer no vosso trabalho. Aparecer na vossa casa. De surpresa. Não é para todos. Uau. Não é para ti. Ok. Na intimidade. Toro. Curtejar. E não é para ti. Pois esta pessoa sente que vocês estão a rejeitar. Ele ou ela. Ok. Que vocês... Rejeitam a pessoa. Que vocês não acham que é para vocês. E que falam com outra pessoa. Eu sinto aqui na intimidade. Há alguém com uma pessoa. Um kármico. A envolver-se com um kármico. E é. Esta pessoa não é. Não é a pessoa certa. É kármico. Não vai durar. Está na intimidade. Por isso. Podem ser vocês. Toro. Tem aqui duas opções. E há aqui uma pessoa que. Realmente quer estar com vocês. Mas vocês. Continuam a passar tempo. Com o vosso kármico. Está aqui o diabo. Kármico. Continuam a dormir com o kármico. Ou a kármica. E essa não é a pessoa que é para vocês. Mas há aqui. Se não são vocês. É a vossa pessoa que continua a dormir com o kármico. Com o inimigo. O kármico. Ou a kármica. Mágico. É um obstáculo. Ok. Esta pessoa sente que. Parece que não consegue. Que vocês falem dos vossos sentimentos. Que vocês demonstrem carinho. Tenta. Tenta também demonstrar a vocês. Mas parece que não recebe nada de volta. Esta pessoa sente que. Muitas vezes. Vocês não demonstram. Aquilo que sentem. Paz de paus. Que é um fling. É só um. É só passageiro. Só. Até. Só sexo. Não é? Eu vejo que há aqui alguém que quer mais do que sexo. Quer mais. Quer que vocês amem esta pessoa. E pode ser o vosso kármico. A crer que vocês amem. Ele ou ela. Mas. Os kármicos. É para lições. É. Não querem falar. Zangados. Sempre na sabotagem. Esta pessoa corta vocês. Corta a comunicação. É repetitivo. Mas persiste. Ao mesmo tempo persiste. Ou é alguém que persiste com vocês. E vocês já não querem falar mais. Ou então. É a pessoa que. Sabotagem. Faz sempre sabotagem. Começam a falar. Depois deixa de querer falar com vocês. Logo no dia a seguir. Já não fala. Bloqueia vocês. Corta a comunicação. É. A relação acabou. Se não segundo as chances. É um obstáculo. Transformem a vossa vida. Eu vejo que alguns de vocês têm dificuldade em acabar completamente a relação com esta pessoa. Outros de vocês já não querem mais. Mas esta pessoa insiste. E persiste. O obstáculo. O amor transforma. Eu vejo que o obstáculo aqui é acordar o amor. Porque esta pessoa quer acordar o amor em vocês. Para transformar a relação. E vocês acordaram. E mudaram esta pessoa. O vosso amor mudou esta pessoa. Mas um de vocês. O amor já não está lá. É o obstáculo. Já decidiu que acabou. Já não há. O obstáculo é não segundo as chances. Alguém aqui o amor já não acorda. Vocês por esta pessoa já não acorda o amor. Ou então pode ser espelhada também a leitura. Não é? Pode ser a outra pessoa. Qual é a conclusão, Tor? Temos aqui um mundo. Fechar um ciclo. Nove de ouro. Alguém sair aqui de ser solteiro. Rainha de copas revertida. Cança escorpião de peixe. Isto é alguém que... Pode estar a fazer ciúmes a vocês. É alguém que vai ter ciúmes da vossa relação nova. Do vosso novo ciclo. Porque a rainha de copas revertida é bastante mazinha. É bastante mazinha. É bastante... É... Fria. Fechar o ciclo completamente. Vitória revertida. Aqui há alguém que vai ficar mesmo... Acabou mesmo com esta pessoa. Tor. Ou vocês chegaram ao limite. Acabou. Não há sentimentos. Há mesmo aqui alguém que não tem sentimentos. Mas... Ó... Eu gosto de ti. Telefonar. É alguém que telefona para vocês que insiste. Ou vocês estão a telefonar e dizer que gostam. Mas já está... Esta pessoa já está com outro alguém. Com uma pessoa nova. Ou isso pode ser... Vocês já gostam de outra pessoa. Nova. E este ex... Esta ex ou este ex... Persiste com vocês. Ok? É... Ficarem sem vocês mesmo. Curarem-se. Se há alguém que já não... Já não demonstra... Que vos ama. E já está a namorar outra pessoa nova. Foca-se em vocês. Curem-se. Não vale... Não vale a pena insistir aqui. Mente positiva. Manifestem... Alguém novo. Com uma mente positiva. Há aqui... Opções. Opções. Vocês podem ter outras escolhas. Outras opções. E eu sinto que há... Esta pessoa aqui não acorda o amor. Porque só quer uma noite. Ou isso foi só uma noite para vocês. Mas há aqui alguém que fica... Fica positivo sobre o futuro. Mas é só uma noite. É só uma noite. Mas string along é alguém que mantém vocês. Ou vocês estão a manter a pessoa nessa corda. A verem de vez em quando. E a pessoa fica feliz porque vos vê. Ou vocês ficam felizes e positivos porque vê esta pessoa. Mas depois... Desaparece. Desaparece. Acaba. É só para vos manter ali. Para... Uma opção. Ok? Vejam bem isso. Porque vocês não estão na mesma página aqui com esta pessoa. em quererem as mesmas coisas. Né? Está a dizer. Vão conhecer alguém novo. Ou esta pessoa já está a conhecer alguém novo. Não é? E vocês estão aí positivos. Porque dormiu com vocês. Passou uma noite. Não fiquem. Não fiquem. Porque há aqui... Este amor... O problema é a pessoa amar vocês. Pode gostar. Mas amar... Ou vocês amarem esta pessoa. Vocês podem gostar mas não amam. Ou esta pessoa... Eu não? Vocês é que sabem onde é que vocês estão na vossa situação. Se amam aqui alguém. Esta pessoa trata vocês assim. Está aqui nesta... Pode ser um vosso cármico. Não dura. Não tem que durar. Cármicos é lições. É por isso que vocês... Alguns de vocês... Estão a aprender as lições. Ou esta pessoa está a aprender aqui as lições com vocês. Porque é cármico. E deseja que as coisas fossem diferentes. Mas... Infelizmente não... Não se pode mudar. Cármico é cármico. Não muda. Vai sempre trazer dor. Vai sempre trazer lições. E até que vocês aprendam a lição e comecem a andar em frente. Amarem-se a vocês próprios. Alguns de vocês... A lição vossa ou desta pessoa é de se focar nele ou nela própria. Esta é a lição. Curar-se. Fazer a shadow work. É a escuridão. Trabalho da escuridão. Apreciar-se. Falta de autoestima. E isso vai ser benefício... Mesmo que doa... Mas é... Vai trazer essa cura. Se vocês... Quiserem aprender a lição. Ou se esta pessoa quiser aprender. Enquanto não aprende... Vai tentar martelar. Bater na vossa porta. Ligar para vocês. Ou vocês vão bater na porta desta pessoa. Ligar para esta pessoa. Quererem passar tempo juntos. Dormirem juntos. E ser a mesma coisa. No outro dia. Na outra semana. Ser a mesma coisa. Não quer falar. Deixou de falar. Ok? Né? Foquem-se em vocês. Ok? Choro. Muito obrigada. E espero que ajude. Tá? Tudo bom. Tchau, tchau.